Ceará entra forte no mercado após estreia com derrota na Série B. Para mais detalhes, assista o vídeo até o final. Não deixe de se inscrever e deixar o like, ativar o sino das notificações e compartilhar nossos vídeos, ajudando nosso canal a crescer. Faltando alguns dias para o fechamento da janela de transferência, o Ceará corre para tentar reforçar o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro. Os nomes que surgiram em Porangabuçu são os seguintes. O primeiro é do jogador Pablo Roberto Du. Clube do Remo. O atleta de 23 anos é um dos destaques do clube paraense na temporada. O outro nome que foi vinculado é o do atacante Nicolas do Goiás. O atleta de 33 anos é titular no time goiano. Esse ano ele atuou em 22 partidas marcando 8 gols e dando 3 assistências. O terceiro nome é de Rafael Gava de 29 anos e que está atualmente no Cuiabá. Mas este jogador também tem sondagens de outros clubes, inclusive da primeira divisão. E o quarto nome é o goleiro que foi eleito o melhor do Campeonato Gaúcho. Bruno Ferreira de 29 anos. Segundo fontes, o Ceará deve pagar a multa nos próximos dias. Ele tem passagens por Bahia, Santa Cruz, Náutico e também em Portugal. Não deixem de se inscrever e deixar o like. Ativar o sino das notificações e compartilharem os vídeos para ajudar no crescimento do canal e não ficarem desinformados com as notícias do nosso time. E aí E aí E aí E aí E aí